Boa noite, né? Essa aqui é um... Como as outras também, tão importante quanto as outras, mas essa com um gosto muito especial, né? É como se a gente estivesse aqui atendendo, né? Realmente o clamor, o pedido. Quantas vezes nas minhas redes sociais eu recebia por parte da torcida... Mas, traga o Juninho. Então, é um presente que o Robson, que é a direção do Ceará, com muito empenho que a gente vem fazendo, para trazer o jogador da qualidade do Juninho. E eu tenho certeza que a resposta vai ser dada, que o esforço que nós fizemos, tudo que foi feito, eu tenho certeza que vai ser transformado em muita alegria para a torcida do Ceará. Juninho, seja bem-vindo, e que a gente possa ter em 2018, o mesmo sucesso que a gente teve em 2017, que a gente consiga aí alcançar os nossos objetivos. Então, cara, em 2015, eu quase vesti a camisa do Ceará, só que no momento as coisas não aconteceram. Aconteceu agora, eu penso, e tudo na minha vida eu levo, que as coisas acontecem no tempo de Deus. Se aconteceu agora, era porque era para ser esse o momento. desde o final do Campeonato Brasileiro, que eu venho recebendo várias sondagens, muitas especulações, meu empresário sempre buscando o melhor para mim, junto com o Esporte Clube Bahia. Então, se eu não me engano, eu tinha cinco ou seis propostas, e o meu empresário, junto com o Bahia, que é o dono do meu passe, vinha discutindo a melhor situação para ambas as partes. E até que eu recebi a notícia que eu viria para o Ceará, onde eu fiquei muito feliz. Joguei algumas vezes contra, vi o poder da torcida, uma torcida muito apaixonada, uma torcida de massa, que merece alegria. Então, fiquei muito feliz e estou lisonjeado de ter a oportunidade de vestir a camisa do Ceará, junto com esse elenco que o presidente está montando, junto com a diretoria. Na minha opinião, um excelente elenco, muito forte. que eu acredito que vai brigar por coisas grandes esse ano. Então, como eu falei, eu já tinha vontade de vestir a camisa do Ceará, desde que 2015, quando quase aconteceu. E o meu empresário entendeu que aqui era o clube que eu tinha que vir, conversou comigo. Eu, na mesma hora, aceitei a proposta. O projeto do Ceará é brigar por coisas grandes esse ano. E eu acho que aqui eu posso ser muito produtivo, junto com o elenco, fazer um grande ano e marcar a história aqui no Ceará. o que eu vou fazer. O que é isso?